Vamos seguir falando sobre economia e também política econômica aqui no Jornal da Manhã. As associações que representam bares e restaurantes, empresas de internet e também do setor financeiro vão enviar uma carta ao presidente Lula em defesa ao saque aniversário do FGTS. Isso porque o governo federal quer acabar com essa modalidade. E para falar mais sobre esse assunto, nós recebemos agora aqui no Jornal da Manhã a presidente da Associação Brasileira de Internet, Carol Conway, a quem agradeço muito a participação. Carol, bem-vinda e bom dia. Bom dia, Lívia. Bom dia a todos que nos assistem. Acredito que se essa pauta está sendo defendida pela associação que representa esses setores, muito além dessas questões que envolvem liberdade individual sobre o que fazer com o dinheiro do trabalhador, deve haver uma perspectiva muito significativa de movimentação da economia com essa modalidade, com o saque aniversário. É mais ou menos por aí? Com certeza, Lívia. Acho que o primeiro ponto, além da movimentação da economia que você já citou e além da importância para o trabalhador, hoje 35 milhões de pessoas já precisaram do saque aniversário para pagar dívidas, complementar suas rendas, principalmente dívidas atrasadas ou mesmo créditos que tomaram com um juro alto, mais caro, linhas emergenciais. O primeiro ponto que eu queria destacar é a necessidade da gente reconhecer que o governo está olhando novas formas de usar o FGTS, então ele está estudando ampliar o uso do crédito consignado privado, o que é bom, é bom para a economia, é bom para o trabalhador, é muito importante que esse crédito consignado privado seja aberto cada vez mais para que os trabalhadores, se precisarem de recursos, possam tomá-lo. Agora, tem um ponto que foi colocado na discussão do crédito consignado privado, que é, eventualmente, ele ser substituído pelo saque aniversário, ou seja, o saque aniversário acabar. Então, as associações enviaram uma carta ao governo com colaborações técnicas explicando o porquê, além dessa medida bem-vinda do novo consignado privado, é muito importante para a economia, para o trabalhador, para a trabalhadora, que seja também mantido o saque aniversário. Carol, o governo defende a extinção do saque aniversário com o argumento de que o FGTS tem de ser utilizado para projetos de infraestrutura, para financiar a infraestrutura, a habitação. Mas há dados que mostram milhões de pessoas utilizando o saque aniversário para pagar dívida, para fazer o comércio, enfim, a atividade econômica girar. Se o saque aniversário for extinto, quanto de dinheiro deixaria de girar no cotidiano da economia para pagar conta ou para pequenos gastos, pequenos investimentos da dona ou do dono daquele dinheiro e passaria para a infraestrutura, vocês têm mais ou menos esse valor? Olha, um ponto primeiro que eu queria esclarecer aqui, Rafael, é o seguinte. O saldo do fundo, nos últimos quatro anos, ele aumentou 40%. Então, na nossa visão, isso nós colocamos na carta, não tem qualquer prejuízo à infraestrutura, financiamento de habitação, com a manutenção do saque aniversário. Então, esse é um primeiro ponto a ser esclarecido. E o outro ponto a ser esclarecido, hoje, aproximadamente 35 milhões de trabalhadores já tomaram o saque. Então, se a gente fizer uma conta, mais ou menos, nós temos uma concessão de 83,6 bilhões de contratação de saque no último de julho de 20 a março de 2024. Então, assim, não tem prejuízo à infraestrutura, habitação, e tem um impacto importante, principalmente para o trabalhador que não pode comprar casa, quer dizer, não está nesse momento. Nós sabemos que nem todo mundo tem a possibilidade de sacar para pagar casa ou fazer um financiamento à habitação, mas precisa pagar dívidas. Então, 57% dos trabalhadores que sacam, que fazem o saque aniversário, usam para pagar dívidas. Então, isso que é importante, acumular eventuais financiamentos com a questão do trabalhador que é de uma renda mais baixa, que precisa pagar suas dívidas. Vilela? Carol, bom dia. Satisfação falar com você. Carol, existe algum plano B, alguma outra alternativa que seja proposta pelas associações no sentido de eventualmente flexibilizar esse posicionamento do governo, talvez não retomar o saque aniversário, não fazer com que o saque aniversário seja mantido, mas eventualmente criar ali algum mecanismo que possa fazer com que o trabalhador continue tendo alguma data ou algum momento para fazer esse tipo de saque, pagamento de dívida e acertar a sua vida? Cristiano, bom dia. Então, a discussão que a gente propõe é justamente quais as alternativas para que o trabalhador continue tendo esse direito. Já que estamos nesse momento de revisão das possibilidades de uso do FGTS, de uso desse saldo pelos trabalhadores, dá para ter. Uma das alternativas que nós propusemos foi a seguinte, hoje o trabalhador que ele faz, que ele precisa do saque aniversário, ele fica impedido, se ele for demitido, ele fica impedido de sacar o seu fundo por dois anos. Nós acreditamos que essa regra precisa ser revista nesse novo saque aniversário e levamos nessa carta dados técnicos propondo alguns estudos, por exemplo, dessa regra cair, por que existe essa regra? Essa regra poderia cair nesse novo saque aniversário. O trabalhador tem esse direito, mantém esse direito de fazer o saque e ao mesmo tempo essa regra de impedi-lo de sacar desaparece ou faz-se uma proporção, 50%, enfim. O que nós estamos propondo é colaborar com o governo nesse novo saque aniversário, mantendo essa linha que é tão importante para todos os trabalhadores e que não é substituível pela nova linha do consignado privado, que retém margem do trabalhador. Muitas vezes o trabalhador já tem essa margem comprometida ou mesmo não é elegível. Então, a nossa proposta é justamente na linha do que você está falando. O que nós podemos revisar? O que nós podemos melhorar? Que nós temos certeza que é o interesse do governo nesse momento melhorar as possibilidades de uso do saque. Conversamos com a presidente da Associação Brasileira de Internet, Carol Conway, a quem agradeço muito a participação. Bom fim de semana, Carol. Até a próxima. Muito obrigada. Bom fim de semana a vocês e a todos que nos assistem. Obrigada. Obrigada.